Hoje o seu treino, ele vai se iniciar num aeróbico. A gente vai fazer um cardio de mais ou menos 10 segundos na bicicleta, por favor. Já fez bicicleta, já conhece, né? Como vai ser? Vai ser 10 minutos e a cada 30 segundos eu quero um tiro. Um tiro com toda a velocidade que você consegue. Fechou? Combinado? Daqui a pouquinho eu volto pra ver como é que você tá. Vamos lá, força. Não tô vendo esse tiro ainda não, hein? Tá muito devagar. Acelera, acelera. Força. Que susto. Tô bem. Desculpa. Tô bem. Tá tudo bem? O que aconteceu aqui? Sei lá. Meu Deus, que força, hein? Que força, moça. Passou 30 segundos, o tiro. 10 minutinhos, hein? Simbora. Vamos lá, irmão. Você tá errando muito aqui, hein? Ache puisando. E aí, não vai. Não vai. O que aconteceu? Você quebrou a parede? Que força é essa, hein? Você vai pra onde, moça? Ah, ah, ah! 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 Sei lá... Bora, G, velocidade, velocidade! O mais rápido que você conseguir! Ah! 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 Que hora do é essa? Hum? Ah! Meu Deus! Não passou! Ah! Não passou! Ah! 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 30 segundos, quero um tiro, fechou? Fechou. Simbora, aqui ó. Força, Gabriel! Simbora, aqui ó.